E neste ano, quase 42% das vagas do Sisu vão ser ocupadas por alunos que atendem aos critérios da Lei de Cotas, sistema que combina questões raciais e econômicas para a seleção de alunos. O número é maior do que os 25% previstos inicialmente pelo Ministério da Educação. E a disputa tem sido concorrida. Para conquistar uma vaga numa instituição pública, o aluno que optou pela Lei de Cotas no Sisu concorre com 25 candidatos por vaga. O número é maior que o registrado no sistema para ampla concorrência, de 23 candidatos por vaga. A Universidade Federal do ABC, na Grande São Paulo, é uma das instituições que já cumpre a meta do governo de reservar metade das vagas para alunos que vêm da escola pública. Nós percebemos logo do começo que se nós adotássemos só o exame do Enem, o resultado seria muito parecido com o resultado do vestibular. Já havia até uma proposta de alguns, de que olha, vamos acabar com o vestibular, vamos pegar só a nota do Enem. Quando veio do Sisu, foi muito fácil aprovar no Conselho Universitário aqui, adotar totalmente e somente este exame como processo seletivo. Natasha Almeida é estudante de graduação em políticas públicas na Universidade Federal do ABC e garantiu sua vaga graças à Lei de Cotas do Sisu. Com a vinda do Sisu, unificando o vestibular para as universidades federais e as cotas vinculadas a ele, ficou muito mais fácil e esperançoso. Tiago estuda ciências da computação e também entrou na UFABC pelo sistema de cotas. Após três vestibulares em federais, o Sisu foi a oportunidade de conseguir uma colocação no ensino superior. Tinha que fazer um vestibular para cada universidade, às vezes demandava custos, você tinha que ir para outra cidade, prestar a primeira, a segunda fase. Com o Sisu ficou tudo unificado, você presta uma prova só, você faz o Enem e com ela você concorre em todas as faculdades públicas do Brasil. A Lei de Cotas combina questões raciais e econômicas. Para concorrer às vagas reservadas nas universidades federais, os alunos que fizeram todo o ensino médio na rede pública de ensino, não podem ter renda familiar mensal acima de um salário mínimo e meio por pessoa. Metade da reserva, 25% do total de vagas, ainda é dividida com base na raça dos estudantes em cada estado. Esta composição vai se basear nos dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, para dividir as vagas entre indígenas, pardos e negros. Aqui dentro eu acho que todo mundo vai no mesmo ritmo. Apesar de, às vezes, a escola pública não ter uma base muito grande, acaba que se comparar rendimento, a galera é tudo muito igual, o pessoal bomba nas mesmas matérias, passa bem nas mesmas matérias, se tem dificuldade em exatas, igualmente, eu acho que não tem uma diferença quem é cotista e quem não é cotista.